Olha só, essa é pra você agora que é filho, hein? O nosso dia, o Dia das Mães, está chegando e tem coisa boa por aqui. Acredita em mim, presta atenção, olha só. O Ver Mais, juntamente com os nossos parceiros, que é o Salão Ebenezer, o que barato, baratão, autêntico artesanato e a Eletro Oeste, nós todos iremos presentear a sua mãe na semana do Dia das Mães. Então, a nossa ideia é presentear as mães guerreiras, fantásticas e fabulosas aqui de Chapecó, tá? Pra participar é muito fácil, é só você enviar um vídeo de 30 segundos, não pode mais do que isso, presta atenção no tempo, para o WhatsApp 4999-827-7134, dizendo o porquê sua mãe é guerreira e maravilhosa e porquê ela merece receber esse baita presente do Ver Mais. Os vídeos podem ser enviados de hoje, dia 22, até a próxima quinta, dia 29. Então, bora colocar a inspiração para funcionar, até porque sua mãe merece, né? Durante a semana eu vou falando mais, mas já vai se inspirando, porque toda mãe merece ganhar esses presentes aqui do Ver Mais.